Eu sei que você tá dando dinheiro pra essa mulher, Antônia. Meu Deus do céu, parece que você não sabe onde você tá se metendo. Eu vou ter que te lembrar que a Ágata já arruinou a sua vida uma vez e pelo visto ela vai fazer isso de novo, hein? Aline Machado é a linda terra vermelha. Casa comigo. Casa comigo. Eu caso. Eu quero fazer com isso. Como é que isso aconteceu aí? É, o que você sabe é que explodiram o carro que vinha a Dalva e o Ernesto fugindo. O Ernesto morreu. Como é que vai ser agora? Esse homem morto, a gente não vai nunca descobrir o culpado pela morte do meu filho Daniel. Mas a mulher dele tá viva. Então, gostadona, pode ir para lá. Onde é que ela tá, Deregal? Ela tá em estado grave e foi mandada pro hospital. Você vai me explicar o que tá acontecendo aqui, Antônio? Irene, tenha calma que não é o que você tá pensando. Tô pensando nada, eu vi. Eu vi que você ia beijar essa, essa... Não viu coisa nenhuma. Você viu de longe a impressão que você teve foi essa. Você tá querendo dizer que eu tô louca, que eu tô imaginando? Irene, eu só vim até aqui por causa do casamento do meu irmão. Só por isso? Só, ué. Por acaso encontrei a Ágata aqui. É isso mesmo, ele tá falando a verdade. É? Fica sossegada, Irene. Eu tô falando com o meu marido, cala sua boca. Mas olha, você pode acreditar. Eu não vim aqui pra roubar o marido de ninguém. Acontece que a força do amor que eu sinto pelo Antônio é maior do que eu mesma. A força do amor? Irene. Agora você vai sentir a força do meu braço. Não, só no braço, você vai... Ui, ui. Que isso, Irene? Você ficou louca? Olha! Você matou o meu irmão? Vocês estão doidos, eu não fiz coisa nenhuma. Ah, Fê, não adianta negar, não, que ela nem te conhecia. Eu não tinha por que inventar uma coisa dessa, não. Calma, 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 por favor. Jonathan, você vem com a gente prestar depoimento? Eu vou. Filho, você não é obrigado a ir, não. Quem não deve, não teme, pai. Eu vou, sim.